Rapaziada, pensa no menininho que grita desse jeito aqui, homem. Olha aí que o Diretão tá cantando aqui, hein, Fabinho? Mano, esse trator é muito bom. Não sei se o pessoal vai se lembrar, mas, ô, Stale, você tá ligado que eu tinha esse case lá no Fazendas Paranais que o Renan pegou, né, mano? Ah, mano, esse case aí é inesquecível, né, cara? Principalmente pelo barulho dele, mano. Igual o Renan falou nele e grita, né, Renan? É, rapaz, hein? Eu vou te contar, viu? O Diretão tá comendo sorte aqui. É, será que o pessoal lembra qual case que nós estamos falando, Renan? Porque, tipo assim, possivelmente alguém perdeu a gameplay de ontem, não tá entendendo nada. Então, Renan, fala pra galera o que é esse trator aí e já solta aquela hashtag que nós falamos antes lá, mano. Então, rapazada, pra quem sabe, o Fabinho há muito tempo atrás comprou ele. Ele é o case Puma, atualmente ele tá com 280 CV, tá? Ele tá chupado. Chupado, como diz o Fabinho, né? Não pode esquecer. E, rapazada, a gente comprou ele filipado já, diretão, daquele jeito que vocês curtem. Mano, tem que deixar uma hashtag Puma, né, mano? Na moral. Puma. Puminha. É igualzinho o que o Fabinho sempre fala, né? Case e tigreza, mas beleza. Tigreza. É o Puma VIP. É, oi. Desculpa. É, literalmente é VIP. A galera vai perguntar por que não tem ele pra download, rapazada. A Carol fez ele pra mim e meio que não tá, meio que terminado ainda, tá, rapazada? Mano, vamos dar real pra rapaziada? A real é que, tipo assim, galera, a Carol, ela fez os negócios pra poder usar e ela falou que ia finalizar pra poder soltar. Só que como o farming tá quase acabando, né, não sei o coisa, ela deu uma desanimada e falou que vai tentar fazer pro 22, mano. Então, se me pedirem tanto esse case quanto o 7R, a galera tá pedindo demais e não vai sair, mano. E, tipo assim, não é culpa nossa, tá ligado? Aham. Nem minha, nem do Renan, né, mano? Não é nosso? Nem do Fabinho. Tá ligado? Não, a culpa é do Fabinho, sim. Não, não dá pra isso, não. Eu só estou jogando. Cara, eu falei pra ela, eu falei, faz um pulmo pra mim, mano, porque ela fez um T7, né, que aquele é um que o Fabinho também usou muito, usava. E fez isso daqui que eu falei, faz um pulminha pra mim. Ela pegou e fez, tá ligado? Hum. E foi top, hein? Eu peguei muito pulmo, mano. E outra, mudando um pouco de assunto, rapaziada. É, quais dos campos vocês falaram que vai precisar passar a grade aqui que eu ouvi antes de alguém de vocês ir falando? Do milho? O carro que a gente tirou é o milho, foi. Inclusive, eu já tô passando nele. Esse aqui será que é preciso? Deixa eu ver. Esse aqui também precisa? Precisa. Na real, mano. Na real da real mesmo, a gente precisaria mesmo era passar o negócio de fazer análise depois também, véi. Sim, sim. A gente faz isso depois. Eu ia falar, vou lá buscar meu case, agora que eu lembrei que ele tá na bazuca, animal. Fui lá pra cima caminhando. Oh, pode vir aqui, Fabinho. Na hora que ele descarregar, tu já aproveita e pega ele, ó. Sim, bem suave. Eu acho que não vai caber na Scania, mano. Igual eu falei, deveria ter colocado no bitrem, cara. Deixa eu ver. É. Nossa, véi. Oi, Stein. Eu tô ansioso, mano. Pra quando a gente vai começar de fazer a nossa sede aqui. Tipo, fazer aquelas terraplanagens, fazer a estrada que não era estrada. Mano, vai ficar nice, véi. É verdade, mano. Mano, não acredito que ficou só um pouquinho, véi. É. Ficou 2.866 litros. 11%. Ah, o importante é o que importa. Vamos embora, rapaziada. Vamos vender essa soja aqui, aproveitar o precinho bom. E investir na fazenda depois. Vamos, mãe. É, depois ajuda eu também, né. Porque, né, só eu trabalhando aqui de grade A não vai render não, rapaziada. É. É, eu vou lá buscar a grade agora. Dá pra ir por aqui? Você tá ali pela facédia? Então, família, aqui também dá, cara. Por onde que eu tô indo. Deixa eu ver se você tá vindo também. Assim, eu não vou abordar na frente porque ela tem muito buraco, mano. Ah, é que eu não conheci esse caminho aqui. Tá parecendo as estradas da minha casa. Um buraco que cabe um carro lá dentro. Parece as entradas que eu tenho no cabelo da minha cabeça, tá ligado? Eita. Que carecão. Depois ele fica reclamando que o povo chama ele de careca. Que sufainho, mano. Não tem jeito, velho. Mano. Brincadeira essa parte. Eu tô assustado com a força que essa Scania tá tendo, rapaziada. Esse negócio tá de outro mundo, mano. Olha aqui. Ele é forte, mano. Tá dando um pau no trator aqui, velho. Carregada. Tá louco, Aminho. O trem é forte demais. Quantas toneladas que vai em cima? Cara, ela tá 65 mil litros, mano. Tonelada, eu não sei quanto que ela tá, Fabinho. Cara, e olha o tanto que ela corre. Ô, Renan. Tô chegando na cola do Stahl aqui e com o trator não chego perto, velho. É, bichinha, corre, rapaz. Ela tá forte porque ela tá rosa. Rosa pink, tá ligado? É, né, pô. Rosa pink, esqueci. Tá rosinha, da cor que o Fabinho gosta. Ô, eu não sabia desse caminho que o Stahl tá fazendo, velho. Oxe. Isso aqui é novo pra mim. Eu sempre fazia as voltas bem ao contrário, velho. É, aqui... Mano, eu acho que pra descer por aqui é melhor, cara. Pra descer, né? É porque não tem tanto buraco. Tem curva de nível, né, mãe? Não tá estrovando? Poxa, e por aqui também. Aqui mesmo? Sei lá, os caminhos aqui parecem que é mais fácil. Mano, eu tava pensando em fazer uma coisa. Pra passar a grade, será que não é melhor filipar meu trator, não, velho? Aí vai com você. Aí vai com você, né? Vocês acham que ele aguenta assim? Dá mais tração, né, mano? É, velho. Ah, mas você aguenta, mas lá o tamanho do trator, velho. É. Vou filipar mais pra frente depois, caso precisar, né? Mas por enquanto eu vou... Isso. Eu vou deixar assim. Faminho, mas você já não quer trabalhar, cara? Já quer chamar o Felipe pra trabalhar, homem? O Smith? Ó, ó, o Fainho. O Smith? O que você acha que você parar de enrolar e vir me ajudar aqui, homem? Vou te pegar a bala, hein? Eu tô indo, homem. Eu acabei de pegar a grade. Nossa. Chamou na cara dura, Fainho. Vai deixar falar assim com você, cara? Não, vai acabar um lugar tanto. Trabalhar, tem que pegar a bala, bem, amor. Não, nunca nem vi. Ô, Fainho, dá uma testada nele, rapaz. Deixa eu falar assim com você, não? Não, eu vou fazer assim. Cima dele. É, olha lá que eu vou chamar meu primo, hein? É. Só agora eu tenho que ver... Stani, qual que é a... Quando que eu tenho que fazer a curva pra lá pra cima? Lá perto do campo 3? Lá, ó. Quando eu viro a esquerda? Hum, deixa eu ver onde você tá, Fainho. É. Lá no campo 3, hein, Simão? Ah, lá perto do... 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 Quase que eu falei pimpão. Lá perto do campo 3. O Fabinho tá encabulado com o pimpão. Bom, rapaziada, ultimamente o Fabinho tá tão perto do pimpão, mano. Porque, pra quem não sabe, a gente tá fazendo live de vez em quando, né? Quase sempre na Twitch, mano. Direto. Sempre. O Fabinho tá lá no Paraná, perto do pimpão que eu tô ligado. É, é verdade. Eu tô fazendo coleta de amendoim com os inscritos lá, mano. Vai começar hoje, lá. Já começou, né, na real. Boa sorte, viu, pros amendoim. É, pra rapaziada que vai ver esse vídeo agora, foi uns tempinhos pra trás, rapaziada. Foi. Foi uns dias atrás, mas tem um link na descrição. Quem querer ver, talvez, possa ser que esteja gravado ainda lá. Se você tiver sorte. É. A não ser que ele mexa de novo, né? É. Não, como o Fabinho, mas o gente, eu e o Stale, também tá fazendo, galera. Diretão, mano. Verdade. Ô, peraí. Eu vou e falo que é verdade, mano. Pô, mano, eu tô fã da live, mano. Para de ser merecioso, velho. Não, mano, não deu certo. Ah, te lascar. Ah, rapaziada. Pra quem não sabe, vamos deixar bem claro isso aí, galera. Pra quem não sabe, nós também tá fazendo live lá na roxinha, tá, galera? O Fabinho é antissocial aí, não faz live com nós, né, Fabinho? Não deixou, abandonou nós. Não, eu não posso, né, rapaziada? Fabinho abandonou nós. Não, Stale, deixa eu explicar. Não, o Fabinho abandonou nós, Renan. Não, falando sério, pesado, ó. Vocês fazem live de dia. De dia eu não posso estar no PC, eu só posso fazer live à noite, mano. Aí não tem como. Eu só consigo à noite, velho. É. A questão de live. Sempre partir de sete e meia, oito horas. Três, quatro horas da tarde não dá. Mas é vida. É a vida, né? É a vida que eu segue. É. É a vida. Importante, eu quem corta a minha. Você botou GPS, Renan? Você botou GPS? Não, tá. Eu peguei o bicho completão, já. Não, mas você tá usando o GPS pra passar a grade? Não, não, não. Eu tô usando o GPS só aí, homem. Tá bom. Essa é a minha dúvida. Eu achei que você tava no GPS. Tá. Verdeu os iso. Peça menos pneu, né, rapaziada? Peguei mais tração. É. Eu e o Renan vão trabalhar. Viu o tanto que eu jarei aí, foi isso? Eu vi. Foi bastante, velho. Tá rendendo, né? Sim. Mano, eu sou pessoa... Quanto por hora? Doze. Ah, tá doze descendo agora. Fica o estilo, falou? Ia falar que se a galera me estranhar um pouquinho, mano, é que porque eu tô meio... Sei lá, mano. Meio zoaro, tá ligado? Gripado, as coisas. Minha garganta tá meio ruim. Então, se a minha voz estiver meio diferente, mano... Não estranha não, se eu estiver meio quietinho. Tá normal, o Stallion. Tá normalzinho a tua voz. Tá normal? Tá beleza, então. Mas se eu estiver meio quietinho, a galera já sabe, mano. É. Ah, é porque o Stallion tá com alguma coisa na garganta. Tá tomando uma água, alguma coisa. Garganta tá enroscando. O importante é o que importa. O que importa, rapaziada? Eu vou tomar uma água aqui que eu tô morrendo cedo, mano. Galera, bebo água. Eu sei que eu vim pelo caminho errado, mano. Ó, galera, ó. Não agarra-se humilde, tá? Aqui, ó. Dá um não grosso. Agora eu vou fazer de conta eu quando eu era pequeno tomando água. Cara, mas eu acho que a melhor... Eu acho que a melhor garrafa ainda é minha, mano. Vocês estão ligados com o que é, né? Eu conto... É a verdade. Do Stallion do Unicorno, né? Do Unicorno. Começa a falar, apesar. Mano, pra quem não entendeu essa minha insinuação agora, foi quando eu, quando eu era pequeno, ficava correndo feito um louco pela casa, ficava com sede. Eu tomava água e não ficava sem ar, sei lá. Cortava ar. É quando você toma muita água, muita água, sem respirar e acontece isso. Não sei. É. Tá todo bocão, tá ligado? É. Eu falo que a garrafa é minha, mas na verdade eu moitei da minha irmã, coitado. Ela roubou a trascada da irmã, coisa feia. Aí, ó. Nunca nem vi. Coisa feia. Isso aí que você falou é uma palavra muito forte, mano. Eu peguei emprestado. Olha, né? Empresar pra nunca mais devolver. É, mais ou menos. Agora eu comido aqui de uma coisa, velho. Agora eu comido aqui de uma coisa. O Stary tem aquele barril de chope lá atrás dele. Será que ele, em vez de tomar água, ele não fica completando aquele barrilzinho nas gameplays, não, velho? Rapaz, você tem um cachaceiro complicado, né, mano? O negócio aqui, isso aqui é água. Isso aqui é branco, ó. Deixa eu mostrar pra rapaz. É branco, ó. É, eu sei. Sei que é água. É, tem tanta coisa que é transparente, né, o Stary? É. Pinga. Desse jeito, desse jeito, não tem jeito. O guarda pinga no garrafão de cerveja, homem. De chope. O nome do cachorro do GTA, o chope, eu lembro dele. Não, tão querendo me difamar aí, rapaziada. Tão querendo me difamar. Quem jogava GTA vai lembrar do chope aí, pesado. Verdade. O cachorro bravo, viu? É. Do chope. Parece o Pinter do Fabinho. Mano, o pior que o meu Pinter, ele... Pra ser um Pinter, mano... Ele tá doido, o bicho é endemoniado, velho. Desculpa por falar essa palavra, mano. Todo Pinter é, mano. Eu tinha um também que o bicho era um cão, rapaz. Tá louco. Mano, galera, se vocês... A galera vê uns Pitbull e pensa que os Pitbull é brabo. Vocês não viram nada, rapaziada. Mano, eu tenho um Pitbull com... Na verdade, eu não tenho. Um amigo meu tem um Pitbull lá, cara. O Denner lá. E, mano, ele pega o negócio, ele vira de cabeça abaixo o cachorro. Ele bate na barriga dele. Mano, o cachorro é um santo, velho. Agora faz isso com o Pinter, mano. Duvido que consegue. Não vai. Não vai, filho. Não dá. Pinter são doidos, filho. São doidos, né? E o Pinter, mano... O pessoal que fala de Pinter, velho, não entende nada, mano. O cachorro é um dos melhores cachorros que tem pra ficar de boa, velho. Sério? Sério, mano. O Pitbull é muito mansinho, mano. É porque o pessoal faz ele ficar bravo. Ah, eles atingem ele. Tá ligado? É o dono, é o dono. Entendi. Aí ele fica nervoso, bravo. Isso. Eu tô chegante, rapaziada. Vou pegar meu trator. Já vou lá buscar minha grade pra ajudar o Renan. E vida que segue, mano. É isso aí, galera. Vamos trabalhar. Vamos lá desse lado aqui, mano. Olha como é que ficou bom o serviço. Fala aí. De um a dez nos comentários. Galera, é o seguinte. Deixa o like também pra nós também, que é muito importante. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando da série, mano. Vamos fazer a nova série aqui em cima. Vai ser muito bacana. Não percam. Tamo junto. Fica com Deus. Fui. Pois é, rapaz. É esse. Finalizando mais uma play. Eita. Alô. É, rapaziada. Eu acho que um de nós aqui caiu. É eu, o faninho. Fiquem todo mundo com Deus. Se Deus quiser, depois de conversar. Falou. Bem na hora, hein, rapaziada. É nóis. Eu acho que ter um a de nós. Tchau. E aí, rapaziada. Obrigado.